E aí galera do Indie, meu nome é Rayana e meu nome é Clara e esse é o primeiro vídeo de Indicaí com 5 bandas que você não pode deixar de ouvir do cenário independente. Vamos lá? Com a sonoridade mais sombria e as letras mais sofridas, essa banda de Nova York, de pós-punk e rock alternativo vem conquistando muitos fãs em todo o mundo desde 1997, que é quando a banda foi criada, né? Então a gente pode ver que essa banda é meio antiga porque eu não era bem nascida ainda. O último álbum deles, de 2014, Ele Tintor, entrou várias vezes pra lista de melhores do ano. Uma música que a gente vai indicar é Intitle, que vai passar agora bem aqui, ó. Outra banda de Nova York, porque parece que todo mundo bom vem de lá, com uma pegada bem diferente comparada ao Interpol, é o Grizzly Bear, ou Urso Pardo, com português útico. Com o som melancólico tristão, Yellow House foi o álbum que levou eles pro cenário musical. Eles têm quatro álbuns, sendo que o último, Shield, foi o ápice musical deles. Dá até pra comparar eles com Arca de Fire e Fleet Fox. 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 É só cereal. Uma mistura de cereal com Arca de Fire. Fleet Fox e Arca de Fire. Aí uma curiosidade, Fall Ground, que é uma música linda deles, é trilha sonora de Blue One Times. Que é um filme estrelado pelo Ryan Gosling, meu namorado, e a Michelle Williams. Que é maravilhosa, nossa mulher. Something is my fault, I'm not a struggle. This is a fall ground. O Fialis é uma banda britânica muito especial pra nós duas. Ela nos uniu bastante. É uma mistura de rock alternativo e indie rock. Eles têm somente dois álbuns e um EP, sendo que o último álbum é agora, de 2017. Eles já foram indicados ao Grammy de melhor show de rock em 2016. E o show deles realmente é uma performance. É muito bom e vale muito a pena conferir. Tem uma versão de Don't Die La The Kisses que eles fizeram pra rádio Kink, que é ótima. É uma versão bem diferente, mas que mostra bastante o som deles, que lembra o som dos anos 90. The Cranberries e Sonic Youth. Os clipes são excelentes e muito bem feitos, como Browse e Don't Die La The Kisses. Que fica como indicação pra você, que vai tocar nesse exato momento. No Vacation é uma banda de São Francisco, na Califórnia. E eles têm um som de um pop, low beat, que é uma variação do lo-fi. Mas agora eles estão em silêncio, só no sapatinho, em Nova York, trabalhando nesse novo álbum, que promete grandes coisas. A maior parte desse álbum, ainda sem nome, tá sendo feita nesse momento que eles estão meio ato. A letra das músicas remete a arrependimento, a coisas ruins que acontecem na vida, o lugar que eles pertencem. Essas coisas ruins que acabam acontecendo na vida, né? Vamos ver, vamos esperar pra ver se sai alguma coisa bem bacana. E a música que a gente te indica pra começar a ouvir é Dream Girl. E a última banda é The Walters. Eles são de Chicago e tem um som de rock, mas puxando pro garagem. Que é aquela coisa mais sujinha, produzida na garagem mesmo. O primeiro EP deles se chama Songs for Dead. E é tão bom, mas tão bom, que chegou a ficar no top 50 do Spotify dos Estados Unidos. E a nossa sugestão de música, que não por acaso é a música mais famosa deles, é a Love You Soul. Que é impressionante que a gente ouviu ela milhares de vezes e ela não enjoa de jeito nenhum. Vamos ouvir? Espero que vocês tenham gostado. Você pode acompanhar a gente no canal 8 da NET, na TV O Fã. Ou aqui no YouTube. Eu nunca achei que eu ia falar isso, mas se vocês pudessem compartilhar, curtir, comentar, seria muito legal. Até a próxima. Tchau. Tchau.